Vamos até a feira de ciências Eurek e ver o que os alunos estão investindo, inventando por lá. A repórter Eleonora Pascoal está lá e tem as informações. Boa noite, Eleonora. Boa noite, 22 graus aqui em São Caetano do Sul e 500 alunos dos mais diversos cursos aqui do Instituto Mauá de Tecnologia fizeram pelo menos 150 trabalhos, como esse robô aqui, olha, que não cai. Ele vai ser usado, ele pode ser usado para ser guia de museu, enfim, para diversos trabalhos. E muitos dos trabalhos que são apresentados aqui, aqui está cheio de gente, já estão sendo usados no dia a dia, não é verdade? Sem dúvida, nós temos alguns trabalhos que já fazem parte do cotidiano. Existe um trabalho na área de alimentos que era exatamente um trabalho de como injetar recheio dentro do bolo. E isso foi muito interessante. Bom, interessante também é saber que aqui, ó, aqui tem a terceira parte de uma manga, daquelas bem grandonas, olha só. Isso aqui é uma bebida láctea que a gente vê aqui, ó, esse pozinho misturado com água, que é diferente de qualquer coisa que tem no mercado. Esse bercinho aqui, que evita que a criança se mexa enquanto está dormindo e é totalmente portátil. Fora tudo isso, eu guardei para o final a coisa mais interessante, que é um monociclo que ele garante que quem anda não cai. A gente termina mostrando o monociclo por aqui. Renato. Obrigado, Leonora. Obrigado, Leonora.